Música Vai, minha tristeza E diz a ele que Se ele não pode ser Diz ele não me apressi Que ele regressi Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade que Se ele não há paz, não há beleza É isso, tristeza, melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Os amigos peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Tintos dos meus braços Os abraços Amo De ser meus abraços Apertado assim Colado assim Colado assim Abraços Não sai peixinhos Não sai carinho Não sai ter fim Que pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero marchar esse negócio De você longe de mim Vamos deixar de ser negócio De viver sem mim Mamã sem Amo 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 Música Ah, se ela botar, se ela botar Que coisa linda, que coisa louca Os amigos, os peixinhos, a nadar no mar Dos peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Dizem-me, os abraços apertados assim Calados assim, calados assim Abraços sem beijinhos, sem carinho, sem ter fim Capacabaco, se negocio, de você Vive sem mim, não quero mais Se negocio, de você Lezende mim, vamos deixar de ser negocio De você viver sem mim Música 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 Música